Olá, gente boa! Vamos começar a nossa live reunião. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas. Avisando aqui, Marta começando a nossa live, pode informar todo mundo. Avisando aqui que a gente não parou de ter lives diárias. Alguns me perguntam, porque são tantos os convites e debates e entradas em outras lives que às vezes a gente não tem o nosso encontro aqui. Mas vocês sabem, vocês me acompanham em tantos, muitos outros encontros, né? Então, é uma alegria, mas é uma alegria sempre a gente estar junto aqui de novo. Sexta-feira foi a live da Carris. Quinta-feira, a gente, semana passada, estava muito, muito cheio de... Sexta foi a live da Carris. Aí eu não fiz live direto, mas quinta nós fizemos. Na quarta, ato luminoso, reunião do Núcleo do Simpa. Live Carris feita por nós. Na terça, foi a audiência da Previdência, passada. Na segunda, nós fizemos live. Então, o dia que não estamos aqui, eu e vocês, só, é porque nós temos grandes compromissos. Como hoje à noite. Então, a primeira questão que eu quero celebrar com vocês, pra gente começar com uma boa notícia. Vocês já viram, porque já saiu no Face. Mas o governador, finalmente, finalmente, decidiu e vetou o homeschooling. Então, eu considero isso uma grande vitória. Vitória nossa, da educação. Dos educadores, das trabalhadoras, dos trabalhadores. Do conselho de educação. Dos sindicatos todos, dos CEPERS, do SIMPRO, do SIMPA. Dos trabalhadores públicos, mas também dos estudantes e das estudantes. Do conselho, dos conselhos pais, do dirigente. Uma vitória muito linda. Muito linda. Porque o governador, ele quer agradar esses grupos ultra, né? Ou radicais, né? Mas também, né? Tudo tem limite. Não tinha uma entidade que respaldasse a Escola Sem Partido. E agora, gente, nossa tarefa. Boa noite, Claudete. Boa noite, Maria Virgínia. Boa noite, Bete. Boa noite, Simone. É. Nossa tarefa é manter o veto. Nossa tarefa é manter o veto. A Simone está dizendo assim, segunda notícia, gente. Simone está arrasada com esse massacre da minha Previdência. E olha, Simone, Câmara Municipal dá 24 fotos para mexer na Previdência. É ruim, né? É triste. É uma maioria muito forte que dá muita tristeza na gente. Porque, sim, todas as nossas, todas as evidências, o Conselho do Previmpa, todos os órgãos de controle afirmando que a gente não precisava aumentar a idade, nem aumentar, nem diminuir pensão de filho, de marido, de mulher, de esposa. Porque o nosso cálculo atuarial não indica isso. A Previdência Municipal estava equilibrada. Na verdade, nós sabemos, Simone. O Melo quer fazer caixa. Caixa quer reproduzir o modelo. O Melo é o modelo Bolsonaro. O modelo leite. Ninguém se iluda com esse perfil do leite que agora vetou o homeschooling, anunciou que é gay. Ninguém vai se iludir qual é o seu projeto de economia e de Estado. Todos nós sabemos. E está aí. Está aí. Segunda-feira, início do mês de julho, eles aprovaram na Câmara a mudança na Previdência. E aí, André, tudo que nós construímos, e eu me sinto dolorida também, fiz um vídeo, porque essa Previdência que está aí hoje, eu votei. Eu votei. A que está sendo mudada, eu como vereadora, pude votar. Não só como vereadora pude votar, como nossos governos do PT construíram. A Previdência que o Melo está destruindo. Os governos do PT, do PCdoB, junto, o PSB, do Ayrton Ferronato. O Ferronato está traindo a história que nós fizemos juntos, porque o Ferronato foi governo conosco em Porto Alegre. O Ferronato foi governo conosco em Porto Alegre. E está dando voto para diminuir os ganhos de Previdência contra tudo o que a nossa categoria, gente, de municipais conquistou. Essa que é a verdade. Conquistou nos anos de luta, nos anos de administrações populares. E ele está virando coxo, lamentavelmente. Podia se manter firme com a luta municipária, não dá sinais trocados. Olha aqui a Simone, ó. Boa noite, Jorge Baldassari. Faltava um ano e meio para a minha aposentadoria, agora preciso trabalhar mais sete anos. Não pegou regra de transição, Simone? Que tristeza, Sandrinha. Que falta de respeito, né, Sandrinha? Isso que eu considero, acho que essa palavra que a Sandrinha está dizendo é muito importante. É uma falta de respeito. Quem não faz parte dessa história, como o Janta, que eu vejo que debocha da gente, o Mauro Pinheiro, eles não são municipários, eles debocham, agora é a vez de vocês, os Caciaca-Arpes, é uma vergonha, eles não têm menor respeito, menor empatia. Empatia conosco, conosco, família municipária. E nós sempre garantimos uma cidade de qualidade. Eu agora, nós estamos com um buraco aqui na frente, estamos chamando o Demai, nós precisamos dos municipários. Agora os municipários estão enfrentando chuva, estão enfrentando frio, estão enfrentando Covid, e lá na Câmara, ou no conforto das suas casas, votam contra os municipais. É um crime. Tem que fazer, tem que fazer outdoor, tem que fazer panfleto, Sandrinha. Denunciando, dizendo quem são. Bete, eu iria me aposentar no ano que vem, em março, Bete. Boa noite, Mari. Bete, qual é a tua escola? É da nossa rede também, eu achei que não era, que era da rede estadual. Fora Melo, fora Bolsonaro. Boa noite, Bia. Bem-vinda, Bia Soares. Fora toda essa cor. Gente, essa cor que nós estamos vivendo é isso, de cima a baixo. Porque no Congresso Nacional vem algo mais perigoso, mais demolidor, que é a reforma administrativa, mais do que tiraram na Previdência. Que é acabar com o concurso público. Que é possibilitar aos governantes fazer o que o Melo fez. Nomeou um monte de CC para garantir os votos contra a Previdência dos municipais e municipárias. O Jonas mostrou a lista dos CCs, da Nomeados, essa semana. E eu acho que essa lista tem que denunciar no Tribunal de Contas. Porque isso é fisiologismo. Isso é casuísmo. Isso é compra de votos. Compra de votos. Fora todos eles. Tem 15 anos de trabalho. Desde os 15 anos. Trabalha desde os 15 anos de idade. Aí é que eu acho, Simone, um crime. Viu, Simone? Porque não importa. Eles botam uma idade mínima. Não importa se tu começou a trabalhar criança. Quem começou a trabalhar aos 30 anos de idade é mesmo que quem começou a trabalhar aos 15 anos. E olha só, tem gente que é entrando aqui no mesmo nível de desrespeito que a gente viu na Câmara Municipal. Use palavras que digam, que não nos ofendam, Senhor. O Senhor se retire da nossa live. Vou pedir para a Marta lhe cortar. Porque aqui ninguém usa palavra de baixo calão. O Senhor pode se retirar, Senhor Moisés Santos. Seu robô bolsonarista. Desrespeitoso. Olha só. Olha só. Nunca, né? Tu deve ser alguém daqueles despeitados, né? CCs. Tua perspectiva é CC. Eu não vou dialogar contigo. Não vou dialogar. Porque nós sempre tivemos grandes carreiras. Valorização do funcionalismo, previdência e respeito com o funcionário e com carreira do PT, Partido dos Trabalhadores, que eu me orgulho muito. E tu não entra na nossa live para nos ofender. Tu coloca os teus argumentos com respeito, senão nós vamos te cortar. Eu vou pedir para a Marta te cortar, porque é a segunda ofensa que o Senhor faz a nós. Chirlene, boa noite. Boa noite, Daniela Gil, Sandrinha. Vamos todos para a rua, fora Bolsonaro, porque é corrupto também. É corrupto. Dizia que vinha bater corrupção, mas ele fez a pior corrupção. Sabe a corrupção que mata as pessoas? Que mata as pessoas. Porque ele fez corrupção, ia comprar vacina muito mais cara, ia comprar vacina só para quem tinha comorbidade. Então, gente... Ah, sim, a Bete é do cine, querida. Não, olha, Daniela, é um absurdo. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que é correlação de forças, gente. Boa noite, Neto. Bem-vindo, Neto. Muito obrigada pelo carinho. Correlação de forças, gente. Se a gente não conseguir mudar a correlação de forças no parlamento, esta é a história que eles contam, que é impossível, que não tem jeito, que não tem saída, que não tem como manter os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Agora, os lucros privados, sim. O Mello aumentou na semana passada a passagem de ônibus. E os empresários foram na justiça, porque disseram que não é suficiente. O prefeito Mello deu 38 milhões para os empresários privados esse ano. E o prefeito Mello está botando a carriz, a suprir as comunidades onde não tem ônibus, porque a empresa privada, se não tiver lucro, não faz o serviço. Não faz. Não faz. Nós, funcionários, querida Daniela, é que garantimos o serviço para quem não tem como pagar. Tem um deseducado aqui, é verdade, um mal educado aqui no nosso. Muito bem, Daniela, Sandrinha. É isso aí. Ganharam na fake news, estão ali, olha aí. Chegou a Sibeli, chegou a paz, chegou a juventude, chegou a fé, Sibeli. Eu tenho certeza que a tua entrada vai expulsar uns mal educados que entraram na nossa live. Um mal educado. E aí, Maria Virgínia, querida, fora Bolsonaro do sábado, estava maravilhoso. Que lindo. Sandrinha, eu não estava em Porto Alegre, né? Eu senti, porque eu estava com uma agenda de interior. Eu fui em Gravataí de manhã, fui à Nova Prata, mas foi muito importante. Sabe quando a gente tem dez meninas, dez mulheres resistindo ao machismo, ao autoritarismo, à perseguição de professores numa cidade pequena? Tu tem que ir lá fortalecer. É ou não é, gente? Tem que ir lá fortalecer. E lá fui eu fortalecer. Fortalecer, fazer uma formação com elas, para compreenderem aquela opressão, para começar a luta pela formação do magistério. Porque vocês viram? Curso normal do Instituto Tiradentes. Tiradentes está perdendo o curso de formação de professores. Esse governo, Leite, não quer mais formar professores em ensino médio. As gurias saíam formadas e empregadas. Com emprego. Trabalhando nas creches da região. E nós vamos abrir essa briga. Eu abri essa briga. Olha ali, ó. Helene Paz, fora genocida. Bem-vinda, Helene. Amanhã eu vou assinar, querida. Não deu tempo de assinar o manifesto em compromisso com o cuidado dos animais. Amanhã nós vamos imprimir lá na Câmara. Eu vou na Assembleia. Amanhã é votação presencial. Estarei presente. Fazer a defesa do projeto das mulheres, da retaguarda de leitos, que é a proposta das mulheres, construída com o deputado Jefferson. Estarei lá fazendo a defesa. E contra a entrega dos parques e pás. E contra o pedágio. Leite quer botar pedágio em todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu vou fazer com vocês uma live sobre os pedágios, para vocês saberem onde vai acontecer. Deixa eu puxar o meu chimarrão aqui. Pessoal, que hoje não tomei chimarrão o dia inteiro. Foi muito corrido o dia. Muito maluco, mas muito bom. Muito bom. Um dia muito bom. Estou muito feliz. Porque quando a gente está junto estudando, para ver como enfrenta esses genocidas, a gente se anima. Porque a gente sabe que a gente é muitos e que a gente vai ganhar força. Nós vamos trabalhar para mudar isso. Sábado foi maravilhoso. Enquanto estava todo mundo forte aqui em Porto Alegre, aconteceu atos em todo o estado de pequenos grupos de resistência. Isso aí, Virgínia. O povo muito também. Fiquei emocionada de ver tanta gente na rua. E é isso aí, Bia. É isso aí. As pessoas... Olha só o que eu ouvi lá em Nova Prata. Ah, mas nós morremos de medo do comunismo. Porque nós vamos ficar que nem a Venezuela, que estão comendo carne de cachorro. As pessoas acreditam nisso, gente. As pessoas acreditam nisso. E nós precisamos falar disso. Nós governamos esse país quatro mandatos. Alguém comeu carne de cachorro ou alguém comeu picanha, Bia? A Bia está respondendo aí para o seu Moisés. As pessoas comiam comida. Tinha arroz e feijão barato. Tinha condição de viajar. Tinha condição de viajar de avião, de fazer férias. O salário mínimo estava valorizado. Nós, por acaso, governamos e trouxemos o comunismo? Não, né? O comunismo que eles têm medo. Porque acreditam também no que está acontecendo lá. Tem dificuldades esses países. Tem dificuldades. São autoritários. Nós nunca propusemos autoritarismo. Só democracia nós propusemos nesse país. Só democracia eu respondi para ela. Não acredito. Não acredito que vocês acreditam. Vocês já viveram os governos do PT. Nós somos democráticos. Nós chamamos o povo para governar. Chamamos ou não chamamos? Boa, Luiz Emílio. Sim. Mas sabe o que me assustou? Sabe o que me assustou, Luiz Emílio? Uma professora disse, olha, a gente tem um parente. Eu digo, mas que parente? Ah, é um parente do meu marido que mora na Venezuela e diz que é assim mesmo, que é horrível o que eles estão passando. Eu digo, mas quando? A gente não tem ideia direito do que eles estão passando. A gente sabe que o governo lá é um outro perfil, é um perfil do exército, é um perfil diferente. Agora, a autonomia dos povos, a gente sabe que aquele governo está boicotado pelos Estados Unidos, tem dificuldades, tem pobreza e está provendo de pão. Agora, não é esse o modelo que nós estamos propondo para o Brasil. Como é que vocês já sabem, vocês já viveram governos do PT. Mas esse desqualificado lembra, Luiz Emílio? Tu lembra do caminhão de som, o caminhão de som contra a Manuela em Porto Alegre, dizendo que a gente ia comer carne de cachorro e as pessoas acreditam, 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 uma parte. A Beatriz pede, gurias, Marta, Mari, que agora eu não posso fazer isso. Quem tiver a lista dos vereadores que votaram pelo fim da Previdência, por favor, Mari ou Marta, coloca aqui no chat para nós. Daí, Sofia, tu tira e assina a foto com a Carta Compromisso Passeitorial dos Direitos dos Animais. Vou tirar assim. Com certeza. Eu sou protetora dos animais. Porque proteger os animais, saber lidar, ensinar a lidar com cuidado, é como ensinar a lidar com cuidado uma planta e construir amor. Amor pelo ser vivo, pelo outro, pela terra, pelo mundo. Relações de empatia. E, portanto, será amor para os outros sujeitos, né? Oi, Suzana, muito obrigada, querida. Esse casaco, um casaco com... Como é que chama aquele... Como é que chama... Quem é que se lembra daquele tecido que a gente faz costurado, assim, com várias cores? Um casaco já que eu tenho uns cinco, seis anos. Obrigada, querida. Hoje eu estou mais enfeitadinha, né? É. Olha a Virgínia lembrando. Tinha comida e filhos na faculdade. E nós vamos reavivar a memória. Tinha uma faixa linda, sábado. Linda, imensa. Lula é a solução. Da Zuleika Albuquerque. Aliás, nós colocamos na nossa página, não botamos o nome da Zuleika, ela me pediu para botar. E, bom, colocamos. Então, quero fazer aqui, nossa meia-culpa, né, Mari? Zuleika Albuquerque, que faixa linda, na frente dos açorianos, do monumento aos açorianos. Lula é a solução. Maravilhoso. Daniela Gil, os melhores governos do Partido Salvador, sem dúvida nenhuma. Estamos vendo as pessoas passando fome novamente. É a pura verdade, Daniela. As pessoas estão passando fome. E por que as pessoas que estão tão fanáticas do Bolsonaro não enxergam a população na rua? A população catando, as crianças catando comida, os jovens adolescentes catando comida no lixo. Essa é a realidade do Bolsonaro, do golpe. E aí querem responsabilizar o PT. Vamos parar com esse ódio. Tira o seu ódio do caminho que eu quero passar com o meu amor. Vamos jogar? Gente, tira o seu ódio do caminho que eu quero passar com o meu amor. A Marta colocou, é patchwork. Obrigada, obrigada, Suzana. É patchwork, exatamente. Obrigada, querida. Me fugiu a palavra. Nossa, Bete, tem que ter que comprar gás, não? E ontem anunciaram o apagão de energia elétrica e privatizaram a Eletrobras, gente. A Eletrobras. Apagão de energia elétrica, pode vir aí. E aí a conta d'água, a luz, sobe absurdamente, porque tem que ligar as termoelétricas. Tem que produzir energia com carvão. Fica mais cara a conta d'água. Vem pra bandeira vermelha. Todo mundo viu isso no Fantástico ontem. Por que que eles estão dizendo isso, gente? Eles estão dizendo isso antes, pra gente depois não dizer, porque eles já blindam pra dizer, que isso era antes da privatização. Aqui, ó, eles não estão fazendo um investimento. É um desinvestimento pra justificar a privatização. Quem vai pagar a conta de luz na estratosfera? Que tá a conta de luz agora. Na estratosfera. Quem vai pagar? Qual é o pobre que vai pagar? Só fazendo ligação direta, né? Só fazendo gancho. Boa noite, Ximena. Tá chegando a Ximena. Olha lá, bem-vinda, minha querida. Hoje não tá tão frio, né? Luiz e Emílio, eles acreditaram no caminhão de melo e quem ajudou a arrecadar alimentos da pandemia para os vulneráveis e para os professores das EMFs. Essa que é a verdade. Acreditaram no melo, acreditaram nas mentiras, nas mentiras sobre o comunismo, e agora nós, os professores que estão perdendo aposentadorias, as professoras estão fazendo vaquinha para entregar cestas básicas para as pessoas que passam fome. Obrigada, Dona Ivone. Botou água? A Dona Ivone aqui passando, gente, eu tô ao vivo. Botou bastante vinagre. Dona Ivone fez cebolinha no vinagre para nós. Que bom, hein? Veremos. Mas tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Então, gente, o Lula deixou um monte de dívida para o próprio governo pagar. A Isabel dos Santos. Olha, Isabel, pelo menos tu vem aí e vem dialogar com respeito. Isto não é verdade, Isabel. Não é verdade. Todos os indicadores mostram que nós tínhamos muito mais reservas cambiais. São falado em reservas. Bilhões de dólares de reserva. Não é verdade. É sempre o discurso que eles fazem que a gente divida o país. Ora, gente, vamos conversar sobre o tema do gás e da gasolina. A Petrobras é a nossa empresa, nossa empresa que retira petróleo debaixo do solo, debaixo do mar e que nós temos muito petróleo. Petróleo que é o insumo para fazer a gasolina e para fazer o gás de cozinha. Ora, este petróleo, a Petrobras, a Petrobras, ela bancava o preço da gasolina e do gás com a Dilma e com o Lula. Aí disseram que nós quebramos a Petrobras. Não, é porque a Petrobras não dava lucro para os acionistas. Lucros de quem vive das ações da Petrobras. E aí é um escândalo, porque quem vive da especulação das ações, da Bolsa, do sistema financeiro, precisa enriquecer. Então tem que subir o preço do gás e da gasolina. E foi isso que o Temer e o Bolsonaro fizeram. Eles regulam o preço do gás, da gasolina e do petróleo com os preços internacionais. E nós temos que praticar o nosso preço e enfrentar os lobbies internacionais para o povo brasileiro ter acesso a gás barato e a gasolina barata. O que o Bolsonaro está fazendo? Está vendendo as refinarias. Isabel. Então se a Petrobras tinha dívida, agora a Petrobras está dando super lucro. Mas em cima do quê? Em cima do custo do gás de cozinha e da gasolina, nós pagando seis reais a gasolina. Mas por que nós queremos que a Petrobras tenha super lucro para encher os ricos de lucro, de dinheiro, na conta, nas ações? Quem é que são os donos das ações da Petrobras? Uma parte das ações da Petrobras é o pobre trabalhador. Aquele que paga o gás de cozinha? Não. Então se não é uma evidência clara de que esse governo é antipovo, da necropolítica, o preço da gasolina e do gás, qual é a outra evidência? Preço do arroz e feijão? Porque o governo desonera a soja, então é muito lucrativo plantar soja e mandar para o exterior, porque não paga imposto. E ainda recebe em dólar e o dólar está alto. Então para-se de produzir o milho, para de produzir o arroz, para de produzir o feijão, que diminuiu muito a produção do milho, do arroz e do feijão. Aumentou muito a produção da soja no país. Da soja. Entende, Isabel? Então eles quiseram mentir que, por exemplo, a Petrobras estava quebrada. Mentiram, mentiram, mentiram. Nós quebramos a Petrobras para tomar o poder nesse país, para encher os ricos de dinheiro e os pobres de dívida. A dívida agora não é da Petrobras, é do pobre, é do povo trabalhador. Então, Isabel, tu pode, colocando que não tem problema, só eu que falo aqui nessas lives, porque vocês não estão aqui dentro da janela. Mas eu leio o contraponto, quando tem educação, não como o senhor que entrou antes a dizer nomes feios que não é da nossa estirpe. A Ximena diz, nós tínhamos conseguido um viver mais sereno. Sim, né, Inês, bem-vinda, querida. O viver mais sereno também tem a ver com como a gente sofre por dentro, porque a gente sabe que tem pobre, muito pobre, passando fome, comendo do lixo, comendo pouco, comendo mal. Muita gente nas ruas, muita gente vivendo nas ruas, né? Isso dá dor, dá dor. Uma coisa é enxugar o nosso orçamento, a nossa vida, agora a outra é conviver com a miséria, com a violência. E era muito diferente, porque tinha emprego, nós tínhamos 3% de desemprego, 3%. Vale a pena, individual, para isso, ter 3% de desemprego? Vale, vale. Olha só, Suzana, pedindo arroz e feijão na tua casa, querida Suzana. Tira o ódio do caminho que eu quero passar com o amor, que lindo e necessário. Isso mesmo, porque eles têm ódio de classe, de classe. Sim, hoje o Tribunal de Contas entrou, o Tribunal de Contas entrou hoje, essa é outra boa notícia. Olha a Mara Brum lá de Dom Pedrito, bem-vinda, Mara querida. Ô Mara, tu conhece a... deixa eu ver aqui, pera lá. Não é o nome da professora de Dom Pedrito, peraí, 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 peraí. Aqui, ó. Não, mais pra trás, porque foi a reunião da manhã. Suzana Cavaleiro de Jesus, de Dom Pedrito. Professora da Unipampa em Dom Pedrito, tu conheces? Vai trabalhar com a gente a formação da articuladora de uma educação não sexista. Bem-vinda, querida. Muito frio em Dom Pedrito. É isso, Suzana, olha. A gasolina vai aumentar 6% amanhã, a Inês disse. Quem é que suporta? Quem é que suporta isso? Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Corrupto. Adelaide Petrilho, muito bem. Corrupto e tá matando o povo brasileiro. Matando de fome, matando... Matando de sem vacinas, matando de Covid. Esse é o Bolsonaro que nós estamos combatendo, que foi pra rua no sábado. Obrigada. Olha aí o Luiz Emílio. 385 bilhões de dólares na reserva. Exatamente. O Brasil tava com um desemprego super baixo. Tinha dólares na reserva. Tava construindo com os BRICS um banco. Banco dos países pobres. BRICS é os países em desenvolvimento com a Rússia, com a China, com a Índia, o Brasil. Os países em desenvolvimento fazendo um banco pra financiar os povos da América Latina, da África. Ora, gente, até uma política internacional pra combater a fome. O Brasil tava liderando com o Lula. É um crime o que fizeram com esse Brasil, depor a Dilma e colocar esse criminoso na presidência. A Isabel tá dizendo que gente passando fome sempre teve. Criança pedindo sempre teve. Filhão de hospitais já teve. Lula com o seu estado e o governo pagou a dívida do estado. E o governador pagou a dívida do estado. Qual governador, Isabel? Verdade, Isabel. Sempre teve, mas muito menos. Depois que se criou o Bolsa Família, que as crianças tinham que ficar na escola, nós não tínhamos mais criança na Sinaleira. Esse sempre teve, foi muito pior. Melhorou e agora piorou. E aqui no Rio Grande do Sul não teve pagamento de dívida. A dívida tá suspensa. O governador vai assinar o regime de recuperação fiscal pra parcelar a mesma dívida. Uma dívida que foi aumentada pelos juros do governo Fernando Henrique Cardoso. Não é uma dívida real. Não é uma dívida real. Eu tô numa comissão do estudo da dívida nas quartas-feiras da tarde. E não tem solução. O estado do Rio Grande do Sul cresceu menos 5%. O estado brasileiro, no período do Bolsonaro, menos 2%, Isabel. Não tem crescimento econômico. Não tem crescimento econômico. Mesmo as críticas, mesmo as críticas, que eu posso concordar contigo, de financiamento dos estádios de futebol da Copa no Brasil, mesmo essas críticas que são verdadeiras, são reais, mesmo isso eram, pelo menos, ações de governo pro desenvolvimento. Agora não tem nenhuma ação de governo pra desenvolver, pra gerar emprego nesse país. Nem uma. Nós tínhamos o Minha Casa Minha Vida, milhões de casas sendo construídas, financiadas pra classe A, B e C. Pra os mais pobres via governo, pra classe B e C. Muita gente tá hoje morando e pagando a sua moradia. Porque foram financiadas as empresas pra construir. Nós tínhamos dinheiro pra saneamento, PAC 1, PAC 2, PAC 3, pra construção de DRTs, dos... Aqui, 10 obras aqui da Copa, 10 obras. Porto Alegre ganhou pra construir a Cruzeiro, a Tronco. O governo não foi bem aqui. Não construiu moradia. Mas veio 1 bilhão pra Porto Alegre, que não foi pra estádio. 1 bilhão no período do governo Dilma. 1 bilhão. Pra fazer os corredores da Protásio Alves. Pra fazer aquela entrada da cidade lá, depois do aeroporto ali, que ficou pronta depois, aquele poço ali, que é profunda. Pra fazer aquela ponte que vai... que é alta, que leva pra Zona Supra. 1 bilhão pra obras da Copa. Ora, isso veio pra Porto Alegre. Porto Alegre, com isso, gerou emprego. Com isso, gerou renda. Entendeu, Isabel? Olha, Sibeli, vamos te dar um ouvidos aqui. Estou tomando um hormônio que está alterando um pouco o meu humor. Ah, às vezes estou bem, estou um pouco irritada. Mas sei que posso contar com vocês. Amo vocês também, que eu tenho vocês na minha vida. Ai, querida, por que esse hormônio, amadinha? Tenha nossa solidariedade, tenha o nosso amor, tenha o nosso carinho, tenha a nossa companhia. A Bia, esse desgoverno, não tem interesse em controlar a inflação. Exatamente. Está pagando altíssimo os bens de insumos básicos. Dona Ivone, os aipins todos eu coloquei nos saquinhos e congelei. Eu não sei se tu levou algum. Pode pegar no congelador, se precisar. Ah, estão lá, estão no congelador, mas tem... Não tem nada para levar com o desejo. Tá. Desculpa aí, gente. Mas tem cozido em cima da... Não, cozido eu levei. Já comi até, já comi, agora. Ah, tá. Depois é só pegar no congelador. Ah, tá. A panela lá. Obrigada por tudo, descansa. Susana, me sinto triste, pois muitos gaúchos votaram no Bolsonaro e agora muitos brasileiros passando fome. Dá uma tristeza, né? Mas a nossa tristeza tem que transformar-se em indignação e a indignação em luta. Senão a gente larga de mão a vida, né? Enquanto a gente estiver vivo, a gente tem que estar peleando. A gente está com organização, planos, desejos de mudança na nossa vida, na vida coletiva. Enquanto a gente está viva, a gente vai lutar. Tem gente morrendo nas ruas. É, a Isabel nos acompanha, Isabel. Vamos lá. Pior que eles estão alienados que não enxergam isso, é. Oi, Nelly Munhoz. Bem-vinda, querida. É que assim, não precisa gostar do PT. O que eu digo, não precisa gostar do PT. Mas dá pra gente comparar os períodos? Tem que comparar. Porque sabe uma coisa que eu disse pra professora que tinha medo do comunismo? Eu digo, sim, mas lembra do período do Lula e Dilma? Os empresários ganharam muito dinheiro. Muito dinheiro. Só que não eram só os grandes empresários, eram todos os empresários. Eram os pequenos empresários. Os que tinham um boteco, um armazém, uma venda, um pequeno super, uma loja de carros, uma loja de implementos agrícolas, de tratores. Todo mundo ganhou dinheiro no governo Lula e Dilma. Me digam que não. Me digam que não. Me digam que não. E quem é que tá ganhando dinheiro agora? Quem? Nem o pobre e nem a classe média. Só os super ricos desse país. Que estão especulando com a Bolsa, com a Petrobras, com as grandes privatizações, com a Eletrobras, com a CE. E, aliás, são os ricos internacionais. São as empresas internacionais. Não é nem... São as elites brasileiras vendidas pras grandes empresas internacionais. que estão ganhando dinheiro. Agora, ninguém mais. Não é, Chimera? Olha a Sandrinha abanando aqui, querida. Pessoas lindas, vou dar aula gratuita de francês. Boa noite. Ah! Bom, suar. Como é que tu diz boa noite pra nós? Ah, bientô. A Chimera já respondeu. Eu vejo e respondo. Bom, suar. A revoar. Não, a revoar. Ih, falei feio, né? Querida, fique bem, se cuide. Tô muito triste hoje, amada, querida. Recebe o nosso colo, tá? Nosso carinho, nosso abraço. Que bom. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Aulas gratuitas, isso mesmo. Tudo que você dá, você vem de volta em troca. Eu voltei lá de Veranópolis com laranja, com batata doce. A mãe compra. A minha mãe compra. O que eu faço? Eu passo dinheiro pra ela. Porque ela compra dos caras que vêm com um caminhão, vendendo, e eu trago. E vou distribuindo. Todo mundo que passa aqui. Vocês viram que o Eipim, que a Dona Ivone descascou. Então, eu hoje já dei uma sacola pra funcionária do meu namorado de meio dia. Já dei uma sacola. Com batata, com laranja, com limão, com bergamota. Que vem, que vem e vai. Ai, que amor, Sibeli, querida. Gente, então, se a Bete vai dar aula gratuita de francês, é volta. É linda a energia. Tudo que a gente dá gratuitamente, volta. Em benefício. É uma coisa maravilhosa. Às vezes, me surpreendo. Quanto mais tu dá, mais volta. A gente que pode dar. E a alegria de poder dar. A alegria de poder produzir. Eu ponho a minha mãe, eu ponho a mãe na minha no Face, a minha irmã me questiona e tal. Porque a Dona Lourdes, gente, ela tem 88 anos. Ela não se entrega. Ela tá sempre fazendo mocambo. Mocambo? Troca. Ela compra. E ela dá. E ela diz pra mim, dá pra quem tem fome. Tá, mãe. Dá pra quem tem fome. Dá uma trabalheira. Carrega a caixa pra cima. Carrega a caixa pra lá. E eu digo, dou pra quem tem fome. É a Dona Lourdes. Ela quer dar pra quem tem fome. Ela tem pena, tem dó. Gente, ela mora em Veranópolis. Ela é uma velhinha. Ela faz 89 anos. Aqui é um mês. E tem uma energia linda. E eu digo pra ela, eu ponho, mãe, no Face, porque as pessoas... Elas precisam ver esse exemplo. E elas precisam se animar pra sair dessa letargia, dessa tristeza. E transformar em luta essa tristeza. Inês, Rube. Adoro e confio muito nessa grande mulher, Sofia. Todo o meu respeito por tudo que lutas. Principalmente por tua educação, doçura e respeito pelo ser humano. Querida. Olha, querida, amada Inês. A educação, ela é muito poderosa. E por isso que eu me dedico muito. Porque se a gente faz assim, ó, com a educação, só a gente sendo professora, já beneficia 30 crianças. E uma. Só professora. Não precisa ser líder sindical, não precisa ser nada. 30, 40, 60. Essas 30, 40, 60 beneficiam 30, 40, 60 famílias. A educação é uma coisa maravilhosa. É um instrumento maravilhoso. Olha aqui, Bisu, Salu. Ah, Dete, obrigada, querida. Eu entendi mais ou menos, né? Eu ainda não sei quando é que vai ser o próximo Fora Bolsonaro. Mas eu digo pra vocês. Eu digo pra vocês que ele vai cair. Ele vai cair porque esse movimento de luta vai aumentar. Tem que aumentar. E nós vamos interromper o ciclo da morte, da tristeza e da morte nesse país. Tristeza e morte. Aquele espalha. Tristeza, morte, fome e violência. Essas quatro coisas. Tristeza, morte, fome e violência. Isso é Bolsonaro. Olha ali, ó. A Suzana diz que mora uma quadra da Protásio e não passava gente, né? E passa... Eu também moro três quadras da Protásio e passa gente pedindo todo o tempo. Ah, Sibeli, querida. Sibeli, querida, claro que pode, sim. Vamos falar. Vamos falar. Oi, Luiz Emílio. O Mário tá aí? Não vi o Mário aí ainda, hein? Deixa eu ver uma coisa. Dá um bem-vindo, Mário, pra ele. Sibeli tá fazendo um curso. Balu, boa noite, Lupe. Vamos lá, gente, que já são 20h20. Eu preciso dar uma repassada na agenda com vocês. O que nós vamos ter essa semana? Hoje é a noite, pra começar. Ai, a minha mãe é muito amada, sim. Tô fazendo um outro curso online, gratuito. O nome do curso é Comunicação Escrita. Olha aqui, Sibeli. Tu é muito poderosa, tá? Ânimo. Isso mesmo. A gente tem que viver com desejo. A gente tem que viver por um projeto. Nem que a gente tenha cinco dias de vida, dez dias de vida, vinte, trinta anos. Adivinha. Jane Fonda falando da velhice, gente, hoje. E eu acho isso mesmo. E imagina quando a gente é pequena e jovem, que nem tu, querida, potencial maravilhosa. Olha, ele vai cair, diz a Inês. Olha, a Suzana, parabéns pra dona Maria de Lourdes. Ela é a Maria de Lourdes. É só Lourdes Carolina. A dona Lourdes Carolina. Lula é presidente, Lula é a saída. Gente, hoje de noite, vinte e duas horas, eu vou pra um debate na TVT sobre o homeschooling. Hoje eu gravei, a uma hora da tarde, sobre a conjuntura, sobre a declaração do Eduardo Leite e sobre o projeto da reforma administrativa. Agora me deu um calorão. Então, assim, ó, gente, porque a gente tem um espaço político que a gente tem que ocupar, né? Muito importante. Então a gente vai, podem ter certeza, hoje fazer um embate, porque vai ser com o Fábio Osterman. Se vocês puderem, é, na RDC, isso mesmo. Obrigada, Marta, acho que falei errado, né? TVT, não. RDC TV, nós vamos passar aqui no Face, quem puder, quem tiver paciência, tiver saco, porque vai ser às vinte e duas horas até vinte e três e trinta. Às vezes ele leva até meia-noite. O Thiago Suman. E o programa que a gente fez a outra vez ali foi muito importante pro Veto, porque ele é muito bom, esse apresentador. E eu vou estar presencial lá na RDC TV, hoje à noite. Certo, pessoal? Então essa é a primeira tarefa. Amanhã, tarde. Amanhã. Oi, estamos em live, Ana. Terminando a live, depois podemos falar um pouquinho. Amanhã, à tarde. Olhar aqui a agenda pra trocar com vocês. Rapidinho, passar a agenda da semana. Agenda que eu tenho. De manhã, comissão de educação, gente. Depois tem uma entrevista às dez e meia. Depois tem uma reunião com... Sobre o projeto, a Mostra Gaúcha de Artes, na Assembleia Legislativa, às onze horas. Reunião da bancada e depois plenário. Amanhã estarei presencial. Marta, tu me acompanha lá no plenário, Martinha? Outro dia foi a Mari Martinez. De repente, amanhã tu acompanhas. Ou o Denis, né? Mas ele não tá vacinado ainda. Olha só. Amanhã à noite, gente. Tem um jazz muito bonito. Amanhã nós temos plenário, onde nós vamos votar a retaguarda de leitos para as mulheres em situação de violência. Pode deixar, querida. Eu me cuido. Vocês viram que eu me vacinei? Segunda vacina, segunda dose, quinta-feira. Claro, eu não tô 100% protegida. Mas, ó, super. Nós, ó, juntos, ó. Não tive Covid até agora. Lutando, 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 lutando. Então, eu tô muito feliz. E desejo isso pra vocês. Ó, 24. Sim, Cecília, são 24. A Marta já colocou ali. De novo, muito sem educação. Obrigada, André, querido. André, tu tá bem pop também, hein? Tenho te visto nas lives. Então, amanhã de tarde, gente, tem um projeto que o governo quer ceder os parques, os grandes parques do estado, tipo o Itambézinho. Itambézinho. E nós vamos tentar botar uma emenda que não pode privatizar total, ok? Eu vi... Ih, fiquei muito feliz. Eu vi o vídeo. Ai, qual o vídeo que tu viste, querida Sibeli, amada? Adorada. O vídeo da mãe? Ai, que amor. Viu a minha mãe contando como é que era a educação? Chamava os pais, gente. Eu tenho muito medo de chamar os pais e se queixar dos filhos. Porque tem pais que depois batem as crianças. A mãe... A minha mãe não... Claro, era uma jovem há 50 anos atrás. 50 anos atrás. Chamava a família pra ajudar no filho inquieto. E amanhã à noite tem um... A gente vai fazer live juntos e eu vou contar o dia pra vocês. Bem? Quarta-feira, nós temos uma reunião às 10 da manhã sobre a questão ambiental. ambiental. E antes disso, a CDCOM. Comissão de Direitos Humanos. Eu acho que vai entrar a nossa pauta... Das sapateiras. Não entrou, Rosalino? Tu tá aí? Ai, o Carlos Dutra tá com muita raiva. Ai, que bom, Sibeli. Que linda. Tu viu o vídeo da vacina? Ficou um amor o vídeo, né? Carlos, tu é municipário, querido? Eu acho que a gente tem que tentar, né? Mas eu não sei se é possível entrar com uma ADI, né? Com uma ação direta de inconstitucionalidade. Não sei se tiver alguma luta pra fazer ainda. Acontece que o governo chantageou os vereadores. Se os vereadores não votassem o aumento da idade, assim, ó, chantageou e bonificou. É muito importante, Carlos, saber que a gente perdeu essa votação agora, esta votação que a gente perdeu hoje, de tarde, a gente perdeu na eleição de 2020. Na eleição. Quando a gente não elegeu a Manuela prefeita. Não, foi ali que a gente perdeu. Não é, Luiz Emílio, não tô certa. Nós perdemos, perdemos a previdência quando a gente não elegeu a Manuela prefeita. Quando a gente não elegeu um governo de esquerda, gente. Eu tenho dito pros trabalhadores públicos, pra quem não gosta do PT, eu não gosto do PT, não precisa gostar. Mas tem que gostar de si mesmo. A perda foi na eleição. Foi na eleição. E eu quero dizer que eu me dediquei muito pra gente ganhar essa eleição com a Manuela. Muito. Agora vem a Carris. Isso aí, Daniela. Agora vem a Carris, gente. O Melo, ó, mandou projeto de lei pra Câmara. Tem um projeto de lei na Câmara Municipal pedindo autorização pra vender a Carris. A Carris é a nossa história. E é a nossa história, Luiz Emílio. Melo, eleito. Manuela. Não precisa ser Manuela, mas qualquer partido de esquerda não venderia Carris. Não venderia a nossa história, a nossa previdência. Precisamos ensinar as pessoas a votar no eleitivo de esquerda. Exatamente. Exatamente. Nós vamos ter que fazer uma pré-campanha. Na próxima eleição já é pra deputados, gente. Pra deputados e deputadas. Ano que vem. Não é só o governador que importa. É que deputado. Nós vamos ter que ir na porta de cada escola e dizer Esses deputados aqui, ó, votaram assim contra ti, ó. Esses deputados e o Melo. O Melo tinha votado pra terminar com a carreira dos professores. Pra descontar a previdência de aposentado. O Melo, o prefeito, ele foi eleito, gente. É muito duro. Muito duro. Mas foi na eleição que nós perdemos a previdência. Na eleição. E o Luiz Emílio aqui tá nos provocando que a nova do novo é apoiando o impeachment do Bolsonaro. Os ratos abandonando o barco. Exatamente. Eles estão, o novo, nacionalmente, tá apoiando o impeachment do Bolsonaro, né? Agora, nós não temos ilusões de quais os motivos, pelos quais motivos eles estão abandonando. Não é pra produzir um país de inclusão, de igualdade, de direitos. Não é. Não é. Porque eles são representantes das elites exploradoras dos trabalhadores. Gente, eu confesso que eu fiz um chimarrão que ficou frio e entupido. Agora, é bravo, né? Mas eu não posso deixar ele aqui. Tem que tomar, porque eu vou ter que me manter acordada e esperta pra fazer um debate com o Fábio Osterman. Mas de maneira a não produzir raiva nos demais deputados. Porque agora nós temos que ganhar a manutenção do veto. Olha só como é importante. E amanhã tarde eu estarei no plenário pra conversar com os deputados pra manutenção do veto ao homeschooling. Uma luta após o outro. Olha a Nája chegando ali. Nája. Só pra provocar mesmo. São eles, elites, defendendo o seu quinhão. Exatamente, Luiz. Queridos, queridos. Tô gostando da tua interlocução aqui. Então, pessoal, é uma semana. Votação só tem amanhã. Aí, quarta de tarde, reunião com o grupo das bibliotecas comunitárias. Reunião com o Conselho de Cultura. Live do professor Marcelo Dutra. O tema do veneno que eles aprovaram, Luiz. O PL 260. Live com o Cepers, lá de uma região anterior. Quinta-feira de manhã, quinta de manhã, Projeto das Mulheres. Nós estamos preparando um curso lindo. Quinta das oito às dez. Depois, audiência pública sobre os pedágios. Eu quero ver se nós criamos, fazemos uma live sobre os pedágios na... Acho que podia ser amanhã. Quarta, 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 quarta. Não, na quarta não vai dar. PL 115 é o PL dos pedágios. Nós temos que fazer uma live sobre os pedágios para vocês, gente, da nossa turma, entender mais esse ataque ao nosso direito de ir e vir. A riqueza pública, sabe por quê? Porque a nossa EGR, a nossa empresa gaúcha de rodovias, poderia ela ter os lucros para ser pedágios bem baratos, mas não, o governo Leite quer entregar para a exploração privada, por 20 anos, há 118 das várias ruas RS, que estradas desse Estado, que foram duplicadas, ou que tiveram investimento público. Então, nós vamos ter que descobrir como nós vamos enfrentar mais esse ataque. Sexta-feira é uma audiência pública sobre cultura, alteração da lei do Conselho. Sábado tem DS e formação feminista em Sapucaia, encontro regional do PT, reunião virtual com as mulheres da DS de Cruz Alta, sábado à noite. Muito bem. Sábado tem dia inteiro de reunião. Então, gente, uma semana assim, articulando reuniões e povo para que se organize para lutar. Muita parte do meu trabalho é estar junto com as pessoas para elas fazerem a luta. Como hoje de manhã, com os funcionários da FEPAGRO, que foram extintas, funcionários estaduais, estão dentro da Secretaria da Agricultura e não recebem os mesmos, menos que os trabalhadores da Secretaria da Agricultura. A reunião que eu tive hoje de manhã. Então, lutando pelas nossas pautas LGBTQIA+, inclusão, cultura, educação, mulheres, liberdade religiosa, principalmente fora Bolsonaro. Isso aí. Então, meus queridos, minhas queridas, é uma semana bem cheia, mas eu quero dizer para vocês que tem que ser uma semana de leituras também. Para a gente poder parar, ó, pegar um poema na mão, para a gente poder tomar um chazinho, para a gente fazer algumas coisas gostosas para alimentar a nossa alma. Está bem? Então, assim, vocês estão liberados para assistir o Jogo do Brasil. Segundo o Ramiro, tem Jogo do Brasil para relaxar um pouco vendo o jogo. Às 21h30, eu saio para o nosso debate, eu preciso dar uma preparadinha para o debate sobre o homeschooling, né? Muito obrigada, Luiz Emílio. Fomos traídos, nós não podemos esquecer dessa traição, né? É uma tristeza quando um homem ou uma mulher não mantém a palavra, não honra a sua história, porque o Ferronato tem muitos anos de Câmara Municipal. Muitos anos. Ai, querida, ouviu falar em poema? Sim! Vamos ler um poema para você. Vamos ler. Vamos ler um poema. Querida, Sibeli, vamos nos animar juntas, né? Não estão aqui. Vamos pegar a esmo para cá. Poesia, poesia, Arnaldo, poesia no Brasil, Maia Kovski, que eu amo. Um poema bonito para encerrar a noite. Leminski. Ai, a nossa amiga, né? Onde está a nossa amiga? Vamos ver o Leminski? Só para lembrar do Leminski. Nossa, nós começamos as nossas lives um ano. Boa noite, boa noite. Nós somos pouquinhos aqui, então nós vamos ler um pouquinho para um poema para lembrar, para terminar. rumo ao sumo, disfarça, tem gente olhando. Uns olham para o alto, outros cometas, para o alto cometas, luas, galáxias. Outros olham de banda, lunetas, lunares, sintaxes, de frente ou de lado, sempre tem gente olhando, olhando e sendo olhado. outros olham para baixo, outros olham para baixo, procurando algum vestígio do tempo em que a gente acha em busca do espaço perdido. Raros olham para dentro. Raros olham para dentro. Já que não tem nada, apenas um peso imenso, a alma, esse conto de fada. Quem consegue olhar para dentro é porque tem coisa dentro. Essa turma da nossa live, os liveiros e liveiras, a rede de lutas, olha para dentro. Ah, eu achei tão bonito esse, que nós vamos parar. Nós vamos parar nele, porque senão nós vamos ler um outro vestígio. Vamos terminar com esse, gente. Só tem dez pessoas, já abandonaram, tá na hora do jogo, tá na hora do descanso. Sibeli, em la lucha de las clases, em la lucha de clases, todas as armas são boas. Piedras, noites, poemas. Lindo! Em la lucha de las clases, todas as armas são boas. Piedras, notas e poemas. Até amanhã, na hora. Paulo Leminski. Bom descanso, gente. Sibeli, querida, em tua homenagem, poesia hoje, amanhã, começa com Mayakovsky. Deixa comigo. Até amanhã, gente. Ai, que amor, Cici. Eu tenho. Eu tenho. E essa vida feliz a gente vive, porque a gente vive com amor. Muito amor. E eu sei que tu também tem muito amor. Um beijo pra tua mãe, pro teu pai, pro teu irmão, teus irmãos, tá bem? Tchau, gente. Até amanhã. Boa luta pra nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.